Foi realizado com sucesso no último sábado, dia 7 de julho, no Espaço América e Natal, o último grande encontro regional do partido PR Rio Grande do Norte, com o tema Trabalho para Fortalecer o Rio Grande do Norte. O encontro reuniu lideranças de várias regiões do Estado, além de simpatizantes do partido. O potiguar Galdêncio Torquato, analista político, consultor, jornalista e professor da USP, falou sobre a sua história e sobre o momento político atual. O presidente do PR no Rio Grande do Norte, João Maia, avaliou a nossa reportagem, a importância do evento e disse que foi uma discussão de muita qualidade. Ao nosso lado, João Maia, João, como é que você avalia esse encontro, digamos, o último do PR em Natal? Foi assim, para quem esteve aqui, muito pujante, muita gente, uma discussão de muita qualidade. Uma palestra do Galdêncio Torquato, falando um pouco sobre a alma brasileira no momento, o que é que, porque chegamos nesse momento político, mas o que me mais tocou foi como o partido veio de todo o Estado. Tinha a representação de quase todas as cidades e as pessoas muito ávidas, mesmo nesse momento político difícil, para discutir política e vendo na política, quer dizer, o caminho, a solução para a gente resolver os problemas que todos nós vivemos, que não são poucos no momento. Para a prefeita de Messias Targino e presidente do PR Mulher no Estado, Shirley Targino, o PR é, na verdade, uma família. O PR, para mim, é isso aqui, é família, é união, é integração, é trabalho e desenvolvimento pelo Rio Grande do Norte. Para que as mulheres não se omitam, participem da política, seja como candidata, seja como militante, mas a gente precisa ir para a rua, precisa mostrar a nossa força, precisa mostrar que somos capazes.